E de estrela vivia me chamar Mas fui o culpado da minha luz apagar Parecia ser perfeito, mas mentia sem eu ver Ele achava que eu era o tipo que pedia salvação E no meu passado tem mais um Me apaixonei, mas não durou No momento que ele soube, ele se afastou de mim E pra existir a luta tem que existir mais um E eu grito que esqueci, mas essa ainda é pra ti Quero algo que possa durar, isso é pedir demais Será que o erro tá em mim? Só quero um cara legal, talvez eu sonhe até demais Sou assim o que dizer quando o sol se vai Eu fico aqui, não sou o bastante pra mim Sinto falta dos dias em que não te conheci Sonhava com alguém que me amasse sem fim Agora o felizes para sempre teve um fim Quero algo que possa durar, isso é pedir demais Mas será que o erro tá em mim? Será que o erro tá em mim? É que o erro tá em mim? É que o erro tá em mim? É que o erro tá em mim nude É que o erro tá em mim? É que o erro tá em mim ficou